A nossa atitude não muda, é fatela Viemos da rua, não sou Zé Ruela Não quero ver quadrados pela janela Por isso sou snitch, eu tenho cautela Isto é vida real, não é nenhuma novela Sete da latina e eu fico no spot Caneta pesada, se não aguenta não vai Eu pulso o tom fire com tudo o que eu escrevo Que as cedas da terra apresento o sky Sei bem de onde eu venho e tudo o que eu tenho Batalhas de rua, do sangue não sai Não quero dizer Deveria este a mim Deveria este a mim Deveria este a mim Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, 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 eh, ei, 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 ei toim vem no bom, lobo, 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 lobo. Mandar o verso prático, sabes que eu estou frio, tipo sou do Ártico, o beate é a batalha contra o Silva, sabes que isto é suísico contra Silva e isto para mim já é um clássico, é um clássico, e o que é que tu queres fazer, prioritize, tu é artigo, eu faço arte aqui. O que é que tu queres? Olha para mim como é que eu faço A arte que eu tenho na rua E eu martia-te num laço Isto é artigo Só que agora vê a minha vénia Tu tens a arte E eu tenho o rap na artéria Entendo que isto tem dois vados do coração Mesmo assim tu não pensas dos vados Que tens noção Dos lados que eu tenho noção Como a arte no rap Ou o rap no coração Eu não sei como é que eu faço A sério não compreendo O rap está no coração Ou na rua e eu já não entendo O rap no coração Como assim agora não vacio Não tem rap no coração O meu coração anda vazio Eu tenho o rap na minha mente E estrapado com a boca E tu? Tu és a carapuça e a touca Não é bem assim Por isso é que aqui não percebes Com o coração vazio Nada aqui tu não entendes Eu entendo que o tenhas Mas entendo que não percebes Se tens o coração vazio Não valorizas quem tu deves Não valorizo que eu devo Isto é uma boa dica Isto é um conflito Que às vezes até conflita Ele está vazio Só que agora eu mudo de ver E talvez com o teu freestyle Talvez te deves preencher Eu devo preencher Eu estou pronto para fazer Eu estou pronto para levar cabeças E o meu caixão encher Por isso é que eu faço assim Agora à minha frente Sou o meu canto A tua cabeça só para na minha estante Vem, rapaz! Abra! Bulo! 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 Bulo para Silva! Bulo! Silva é o primeiro round Tudo que vem? Muito bem! Pai, sigam movimentos! Eu não faço o seu tempo Vamos lá! Ninguém está vestido Vamos lá! Com isso, vamos lá! Vamos lá! Vem cá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Vem cá! Vamos lá! Vamos lá! Que vai escorrer! Oh! 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 Mata ele caralho! Universo caralho! Universo caralho! Oh! 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 Um está para cair, outro para não Ficar nessa corda bambarra aqui sem a noção Eu estou pronto para cair E esse aí é o meu vício foda que é para ti É que eu ando no equilíbrio mano Ando desde um equilíbrio só que tu és um urso parda A corda sempre foi pá-me e já estou equilibrado Desde que nasci a corda nunca fui tenu E numa linha tenu eu estou com o meu remo E eu não sou um urso que achas que é mesmo pardo Olha as ideias agora aqui que eu já lhe mando Tu queres rolar da minha rima dizer que eu sou um urso pardo Para achar que tu és bom tu és mesmo um urso pardo Só que agora mano tu não és completo E entende agora que para mim tu parece um corvo Porque a semelhança com um urso pardo É que tu hoje não vais fingir tu realmente estás morto E eu estou tipo um corvo aqui nunca tens o corte Eu já ando à tua volta já estou a cheirar a morte Por isso é que eu faço assim olha como eu faço frio Agora é só depois depois acabas é preciso Só que agora entende que eu tenho tanta foda e tanta colheita Que isto parece mesmo uma horta e até te emboloda Tu já andas a cheirar a morte mas ela anda-te a bater à porta Não anda a bater à porta que se bate numa tubo Por isso é que de rimas quadrado eu tenho ao cubo Eu faço isso mesmo mesmo aqui eu já te chulo Tu queres manter essa horta eu ando-te a meter a duro Vou desmater a fechadura mesmo até a sete chaves Que eu fudo com as chaves e sabes que agora eu trago o game E mesmo assim a morte vai-te bater à porta Ela vai arrombar e vai mostrar que é muito mais infame Tempo Marulo! Coroio para Silva! Coroio para Suisse! Coroio para Suisse! Paso para o seguinte passo, Coroio para Suisse! Caralho! Uniformize Moff Rodice! Aí! Aí!